Boa noite a todos. Vou falar de um desafio, falar do trabalho que a gente vem desenvolvendo em tecnologia educacional em pouco tempo, mas eu vou passear por alguns pontos bastante gerais e estratégicos. Então, para a gente falar sobre tecnologia educacional dentro da Escola Viva, para nós, é importante a gente desenhar um pouco esse cenário que o Francisco já comentou, e a Ana também, e a Dani vai falar depois. E que cenário é esse que a gente tem hoje na nossa área, na área de tecnologia, que é uma área bastante desafiadora. Então, que cenário seria esse que a gente tem hoje para a gente conviver? Então, nós temos aí um avanço bastante considerável das tecnologias da informação e comunicação, que, de certa forma, como já foi falado também, modificou a forma de a gente se comunicar, de a gente ensinar, de a gente aprender. Isso trouxe mudança bastante profunda no que se refere ao tempo e o espaço da sala de aula e de aprendizagem. quer dizer, esse tempo e esse espaço foram ressignificados e surgiu um conceito bastante importante, que é a ubiquidade, que é a capacidade de você estar em vários lugares simultaneamente. Além disso, a ideia do pensamento em rede, que, nesses 25 anos de internet, nós tivemos uma mudança do que eram redes unicamente de máquinas e, hoje, nós temos o que realmente chamamos de rede de pessoas, como as pessoas hoje se relacionam por meio da rede de aprendizagem e de comunidades de aprendizagem e de aprendizagem colaborativa, como o Francisco citou. Nós temos uma modificação profunda da web, desde quando ela começou e até quando estamos hoje, de uma participação bastante efetiva dos usuários. Nós éramos usuários passivos, hoje nós somos usuários mais ativos, nós interagemos mais via tecnologia e via rede. E a ideia das comunidades de aprendizagem em ambientes colaborativos, que foi o que Pierre Lévy chamou de inteligência coletiva. Hoje nós estamos vivendo isso, não plenamente, mas já estamos nesse ponto. Para nós, a ideia desse cenário, traz um papel novo, tanto do professor quanto do aluno. E isso é bastante importante. Quer dizer, o professor hoje é visto mais como um orientador, um designer de aprendizagem, um catalisador de curiosidade, potencializador de curiosidade dos alunos, um curador de informações. E o nosso aluno, hoje, tem novos papéis. Hoje ele é simultaneamente consumidor e produtor de cultura digital. E isso cria novos papéis, baseado na questão da ética, dos valores, comportamentos e atitudes. Então, é um cenário bastante complexo que os nossos pequenos estão inseridos. Nesse cenário, nós temos algumas tendências em tecnologia, algumas tendências que são estudadas pelo New Media Center, que é um órgão que é formado por profissionais de vários lugares do mundo, e que eles antecipam algumas tendências em um prazo de três a cinco anos, aproximadamente. E nós estamos bastante afinados com essas tendências tecnológicas que surgiram nesse prazo de três a cinco anos. Então, nós temos como tendência tecnológica a computação em nuvem, que é o cloud computing, os ambientes colaborativos, que são uma consequência da computação em nuvem, a aprendizagem por mobile, o mobile learning, pelos netbooks, os tablets e celulares, os smartphones. Hoje, nós usamos bastante a tecnologia, não só como entretenimento, mas também para a produção de conhecimento e ferramentas de aprendizagem. O conteúdo aberto. Hoje, também é uma tendência o conteúdo aberto. Nós cada vez mais caminhamos para um conteúdo onde é livre de veiculação. As redes sociais e os ambientes virtuais de aprendizagem são tendências fortes na área tecnológica. A gamificação, que é a aprendizagem baseada em jogos. Os laboratórios makers, que a Ana falou, que nós também estamos trabalhando nisso. Quer dizer, são os laboratórios onde une uma série de habilidades e competências da área de tecnologia, da área de artes, da área de matemática, da área de ciências. Os ambientes personalizados de aprendizagem também são uma tendência. Quer dizer, você é cada vez mais dono do seu caminho de aprendizagem. As plataformas adaptativas, que são plataformas que nos ajudam a saber quais são os nossos gaps, quais são as nossas fragilidades dentro do conhecimento e como nós podemos trabalhar para melhorar esses gaps. A ideia da Big Data, que ajuda muito o gestor e o professor nesse processo de saber como é que o aluno está se saindo. E os laboratórios remotos e virtuais. Então, são tendências que nós temos aí nesse mundo contemporâneo de tecnologia. Mas e na Escola Viva? Como é que nós estamos? O que nós estamos fazendo aqui na Escola Viva dentro desse cenário tão complexo que foi apresentado? Então, alguns dos propósitos pedagógicos da escola estão bastante afinados com as tendências que foram apresentadas. Então, nós temos a princípio produção em ambientes colaborativos, aprendizagem colaborativa. Nós temos a autonomia da aprendizagem, o protagonismo do aluno como gestor da sua aprendizagem. Já vou falar um pouquinho disso para vocês. A educação pela diferença, que é um ponto que nós também temos com bastante ênfase, que é a ideia da inclusão. E a aquisição de competência em várias linguagens, em várias áreas. A cognitiva, a artística, a motora, a socioemocional. Esses propósitos estão bastante afinados com as tendências tecnológicas que foram apresentadas anteriormente aqui para vocês. Nós temos alguns pressupostos na área tecnológica. Nós entendemos a tecnologia como uma linguagem que é composta como as demais, e por isso que ela tem o seu momento de entrar na vida das crianças. Como a Ana falou, a escola é um contraponto. Então, nós continuamos sendo esse contraponto. Quer dizer, o quanto que isso, a linguagem tecnológica tem o seu momento de entrar no cotidiano da criança. Nós vemos a tecnologia muito inserida na concepção pedagógica como um todo e uma área de conhecimento multidisciplinar. Ao mesmo tempo que nós incentivamos a ideia do uso da tecnologia, nós também temos a tecnologia, em alguns momentos, como objeto de estudo. Quer dizer, para os alunos entenderem como que isso se dá de um lado e de outro, quando nós estamos usando a tecnologia e quando nós estamos estudando essa tecnologia, que são lugares bastante diferentes. Também partimos do pressuposto que a competência pedagógica do professor e a sua fluência digital é muito importante. É importante que o professor esteja antenado com o cenário que foi apresentado e para que ele possa ter segurança de trabalhar com as crianças no desenvolvimento da linguagem tecnológica. E mudanças estruturais que nós achamos que são importantes, que é em relação às pessoas, que seria a ideia de trabalhar multidisciplinarmente, descentralizando decisões, inovações e soluções, no que se refere à estrutura física e equipamentos, para que nós possamos ter a tecnologia de uma forma natural no campus da escola, nas unidades. E a ideia dos processos, que nós achamos importante, a ideia de processos dos setores de apoio da escola estarem antenados com o restante, no sentido de ter novos modelos de gestão e elementos mais importantes em relação à multidisciplinaridade. Então, aqui, os eixos norteadores que nós usamos para as nossas ações são, basicamente, a formação de professores, no formal e informal, dentro da escola e fora da escola, como nós podemos ajudar o professor nessa formação, a lógica dos ambientes colaborativos, que está tendo uma importância bastante grande, nós temos trabalhado bastante com os ambientes colaborativos, a implementação de espaços pedagógicos com tecnologia no campus da escola, de forma natural, como eu já falei, e a estrutura de hardware, software e peopleware, quer dizer, todo mundo envolvido nessa produção tecnológica, nas ações tecnológicas, com estrutura e qualidade. como é que isso está acontecendo? Como é que isso está acontecendo? no que se refere ao que eu já falei agora. Então, nós temos algumas ações que são bastante importantes. Uma das ações que nós temos atualmente é a formação continuada da equipe pedagógica, dos coordenadores e professores, em várias instâncias. Nós temos o Revoada, que é o nosso núcleo de formação e novos projetos. E nós, eventualmente, temos oferecido alguns cursos. Oferecemos algumas versões do curso que aconteceu no ano passado, que é o Panorama e Tendências Tecnológicas na Educação, que alguns pais professores participaram aqui do curso. Nós temos as cestas de formação em tecnologia educacional. quinzenalmente, nós temos um assunto ou um assunto ligado à tecnologia ou um assunto ligado a uma ferramenta específica, onde os professores dispõem de um tempo para estarem juntos aprendendo, e de todos os segmentos, desde o infantil até o ensino médio. Nós temos as reuniões pedagógicas. Nas nossas reuniões pedagógicas, de quarta-feira, nós usamos o tecnologia, elas são mediadas por tecnologia, então, nós trabalhamos com aprendizagem colaborativa, construímos coisas juntos, os professores, o grupo de professores. Usamos os mobiles, que os alunos usam, os laboratórios móveis que nós temos aqui. E o atendimento tecnológico individualizado nos projetos de sala de aula, que normalmente tem uma assessoria minha e da equipe de TI, para esses projetos acontecerem de forma tranquila. E as tecnologias, elas estão presentes nas propostas integradas e TPs de área. Nós temos hoje algumas iniciativas bastante próprias, que seriam das propostas integradas, principalmente no laboratório MEC. E nós temos, então, a verticalidade nas ações pedagógicas, desde o infantil ao médio, em relação ao uso de tecnologia. Temos trabalhado com a computação em nuvem, nas aulas e projetos. Temos os blogs da biblioteca e o blog interno do Fundamental 1, que eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. Temos no Fundamental 1 a iniciação, a programação e a Games, que é a linguagem Scratch, que a gente tem desenvolvido com os pequenos. No Fundamental 1 e também no Fundamental 2 e Médio. O Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, do sexto ao ensino médio, que seria a nossa sala de aula virtual, vamos dizer assim, que permeia todo o trabalho pedagógico. Os aplicativos. Temos trabalhado com alguns aplicativos. Fizemos agora um estudo de meio com a saída, onde nós usamos o Remind, que é um aplicativo gratuito. Nós fizemos uma experiência, foi bastante positiva. O Kahoot, que é um outro aplicativo para trabalhar com questões de múltipla escolha durante a sala de aula. Em alguns momentos, os alunos são checados e respondem na hora que o professor está trabalhando. E temos aí as plataformas adaptativas. O Moodle, como a gente já falou. A Khan Academy, que a gente usa, é uma plataforma gratuita, uma plataforma adaptativa na área de ciências e matemática. E estamos em implantação com a Geek, que agora foi adquirida para nono ano e ensino médio. Além dos laboratórios móveis, hoje, no Fundamental 1 e no Fundamental 2, não temos mais laboratório físico, temos os laboratórios móveis e os espaços makers, que a gente já comentou. A implantação da TOTOS, que é a parte administrativa, do lado não pedagógico, mas administrativo, que favorece todos esses processos, que em breve vocês já vão ter um gostinho do que isso vai ser. Eu vou pular esse aqui, que a gente já comentou, e vou terminar com alguns desafios dentro desse cenário todo que eu apresentei para vocês e as nossas ações. Quais são os desafios que a gente tem hoje em relação ao que a gente já falou? Então, a ideia do desenvolvimento profissional contínuo da equipe pedagógica, nós temos um cenário, parafraseando a 32ª Bienal, de incerteza viva, e a gente precisa estar sempre em formação. Outro desafio é a absorção mais ampla e mais ágil de novas tecnologias, porque a gente tem suportes midiáticos aparecendo a todo momento, ferramentas a todo momento, aplicativos. Os alunos se interessam muito por isso. Eles procuram muito professores e a equipe da escola, às vezes, para saber o que isso significa. Um outro desafio é a ideia de pesquisa constante de novas modalidades didáticas, porque, com esse cenário, a gente precisa manter o aluno sempre engajado, e esse é um desafio. A diminuição da distância entre o aprendizado formal e informal, o que está dentro da sala de aula e o que eles vivem, o que está dentro da escola e o que eles vivem fora da escola, em outros ambientes que eles convivem. Potencializar, esse é um outro desafio para a gente, potencializar ainda mais a aprendizagem personalizada, quer dizer, o aluno ser o gestor da sua aprendizagem, de entender onde ele precisa melhorar, onde ele pode ir além. E a ideia da literacia digital, quer dizer, cada vez mais, o desafio de contemplar novos letramentos. Então, isso é rapidamente o que eu quis trazer para vocês, um gostinho aí. eu gostaria de mostrar... Vamos mostrar aqui, Kika? Vou mostrar rapidamente alguns trabalhos que estão no blog interno do Fundamental 1, para vocês poderem ver algumas animações que os alunos fizeram usando alguns conteúdos de ciência. Eles trabalharam com algumas animações sobre o ciclo da água. Então, eles usaram a tecnologia para... Aqui é um pouco do blog falando, na linguagem scratch, como eu falei para vocês, de programação. A gente usa muito softwares livres. A gente tem essa premissa também de trabalhar. E aqui é um gostinho. Esses são mais antigos, mas só para vocês terem uma ideia do que... Não tem som mesmo, ele é... Alunos de terceiro ano, eles fizeram algumas animações. Esse do ciclo da água. Rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Então, a ideia da evaporação, da condensação, tudo pela animação feita por eles, desenho deles, tudo dentro do... E a parte... Vamos descer um pouquinho, Kika, para mostrar a parte do... Aquele do pivô. Esse aí, esse, que é bem rapidinho. Esse é um programa que se chama Pivô de Animação. O desafio é animar o bonequinho. E, por último, acho que vale a pena mostrar para vocês a parte que eles trabalharam. Eles usaram o GIMP, que é um software livre, fizeram algumas colagens digitais, trabalharam com o tratamento de imagem. E eles fizeram com o Wink. Esse trabalho foi para o E-Clock, que é das poesias concretas, usando o Wink Space. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigada.